Com a proximidade do Dia dos Namorados, o PROCON do Estado do Rio de Janeiro iniciou uma operação de fiscalização e orientação em restaurantes. Além disso, a autarquia está divulgando uma pesquisa dos produtos e serviços mais procurados nesse período e novas dicas para a realização das compras com segurança. Desde o início da semana, o PROCON tem realizado fiscalização e orientação em restaurantes, uma vez que esses estabelecimentos são muito procurados na data. Nessa data do Dia dos Namorados, que possui muitas promoções e ofertas, reforçamos a importância do consumidor pesquisar o preço e não comprar por impulso. Algumas vezes o mesmo produto e até da mesma marca possui preços bastante diferentes. Utilize a internet a seu favor. Hoje temos plataformas de comparação de preços à disposição dos consumidores. Com relação às compras pela internet, verifique antes o endereço eletrônico correto da loja e digite diretamente o endereço do site na barra do navegador. Nunca clique em links desconhecidos enviados por e-mail, SMS ou aplicativo de mensagem. Cuidado com os golpes. Observe que geralmente, na fraude, o endereço do site tem alguma letra trocada. Muitas vezes, na divulgação fraudulenta, a promoção está boa, o preço baixo e, como o consumidor está precisando daquele produto, acaba não prestando atenção nesses detalhes e caindo na fraude. Sempre dê preferência para comprar em lojas e plataformas com boa reputação. Ao comprar online, dê preferência utilizar cartões de crédito comum ou virtuais, que são mais seguros. Lembrando que nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como na internet, por exemplo, o consumidor tem o direito do arrependimento, que lhe dá o direito de cancelamento da compra, sem explicar o motivo, no prazo de sete dias a contar do recebimento do produto, devendo ser restituído todo o valor pago, inclusive o frete. É importante lembrar que não é troca, é a desistência da compra com a devolução do produto e a restituição do valor pago. Ao comprar em uma loja física, lembre-se de perguntar a política de troca da loja antes de comprar, verificando se o produto está perfeito e se poderá trocar, se for o caso, posteriormente. Importante consumidor ficar atento que é legal a possibilidade de diferenciação de valores por formas de pagamento, ou seja, o fornecedor pode dar desconto com pagamentos em dinheiro ou PIX, por exemplo, pode também não aceitar cartão de crédito, contanto que tenha na loja a informação clara sobre isso. Mas os fornecedores não podem limitar e condicionar quando aceitam uma forma de pagamento. Se aceitar cartão de crédito, não pode exigir um valor mínimo na compra. O PROCON publicou uma pesquisa de preços dos produtos e serviços mais procurados nessa data, que pode ser consultado no site www.procon.rj.gov.br e em nossas redes sociais oficiais.